De uma aglomeração, de um jolotado, que saudade que eu tô Um ano em casa, tô enlouquecendo, não aguento mais máscara, tô sempre esquecendo Quero aglomerado, de gente bebendo, um show bem lotado, cheio de sovaco fedendo Vem no meu bracinho, vem loguinho vacina, quero ir pro rolezinho, quero festa junina E vai pra volta, que pariu, quero lamber um corrimãozinho, ai meu Deus, que saudade que eu tô Um ano em casa, tô enlouquecendo, não aguento mais máscara, tô sempre esquecendo Quero aglomerado, de gente bebendo, um show bem lotado, cheio de sovaco fedendo Vem no meu bracinho, vem loguinho vacina, quero ir pro rolezinho, quero festa junina E uma aglomeração, de um jolotado, que saudade que eu tô Hum, hum, hum Hum, hum Legenda Adriana Zanotto